Quer saber como se preparar para a atualização 1.6 de Cerdo Valley? Primeiro atinja a perfeição, assim você pode começar a atualização com o máximo de benefícios. Deixe suas habilidades no máximo. Com um novo sistema de maestria, você vai aproveitar ao máximo cada ponto. Reserve 100 madeiras de lei, elas vão ser essenciais para a nova missão dos guaxinins. Cuide do seu pet inicial e guarde dinheiro para adotar novos na atualização. Deixe seu save pronto na primavera, assim você aproveita o ano inteiro desde o começo. E relaxe com as nozes douradas, na atualização você poderá comprá-las. Guarde grana para os novos catáculos e decore sua fazenda do jeito que quiser. Reserve um boneco antigo, vai ser essencial para pegar uma nova espada bonita. Repare nos festivais atuais, assim você nota todas as mudanças incríveis depois da atualização. E o principal, se você quer começar um save novo, comece, tenho certeza que você vai amar a sua nova experiência. Pronto para a atualização? Seguindo essas dicas, sua fazenda vai estar mais do que preparada. Dá um like e curta essa dica e aproveite o Star Valley ainda mais amanhã, no dia 4.